Mas vou estar sempre com ela Mas vou sempre cuidar dela Hoje acordei e a tua idade passou Já não és o que o tempo levou Minha avó, sempre cuidaste de mim Estás velhinha e já nada é assim Me criaste desde quando eu nasci Agora sou eu quem vai cuidar de ti Ela já mudou Mas vou estar sempre com ela Velhinha ficou Mas vou sempre cuidar dela Minha avó mudou Já nem sabe quem eu sou Mesmo assim pra mim é bela Ela já mudou Mas vou estar sempre com ela Doente ficou Mas vou sempre cuidar dela Sempre me ajudou Como meus pais me criou Hoje eu dou tudo por ela E de manhã para preocupação minha Vou ver como está Minha querida avózinha Não me canso de pra ela sempre olhar E peço a Deus para comigo ficar Se eu pudesse encontrar Se eu pudesse encontrar a infância dela Tudo faria para muitos anos ver-la Ela já mudou Mas vou estar sempre com ela Velhinha ficou Mas vou sempre cuidar dela Minha avó mudou Já nem sabe quem eu sou Mesmo assim pra mim é bela Ela já mudou Mas vou estar sempre com ela Doente ficou Mas vou sempre cuidar dela Sempre me ajudou Como meus pais me criou Hoje eu dou tudo por ela Ela já mudou Mas vou estar sempre com ela Mas vou estar sempre cuidar dela Minha avó mudou Já nem sabe quem eu sou Mesmo assim pra mim é bela Ela já mudou Mas vou estar sempre com ela Doente ficou Mas vou estar sempre cuidar dela Sempre me ajudou Sempre me ajudou Como meus pais me criou Hoje eu dou tudo por ela Ela já mudou Mas vou estar sempre com ela Velhinha ficou Mas vou estar sempre cuidar dela Minha avó mudou Já nem sabe quem eu sou Mesmo assim pra mim é bela Ela já mudou Mas vou estar sempre com ela Doente ficou Mas vou estar sempre cuidar dela Sempre me ajudou Como meus pais me criou Hoje eu dou tudo por ela